No decreto de ontem, zeramos por dois meses o pisco-fins do diesel, ou seja, a parte 3 de ontem. Por dois meses não existe qualquer imposto federal em cima do óleo diesel. E zeramos em definitivo todos os impostos federais do gás de cozinha também. E o que acontece? Quando você zera o imposto pela lei de responsabilidade fiscal, você tem que arranjar recursos em outro lugar. Então não fizemos o limite. Esses dois meses é o prazo para a gente estudar como a gente mantém, como a gente vai conseguir de forma definitiva o zero de imposto federal em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto, que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, Imposto federal zero, vai ver o imposto estadual e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro das distribuidoras. Para a gente começar a apurar os vereiros responsáveis pelo preço alto do combustível. Isso não é interferência, isso é transparência, coisa que não tínhamos e vamos passar a ter agora a partir dos próximos dias. Olha, falam tanto em ciência, o Conselho Estadual de Medicina aqui, o Conselho Estadual de Medicina disse que o lockdown é um absurdo. É a pior coisa. Olha, chefe, se apontei esse grupo, fala a pessoa... Quem vai tirar foto aí? Vou entregar para quatro pessoas. Quatro caras. Quatro. Quatro. Sabe? O que, pessoal? Presidente, Senhor, por Deus, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe.